Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui a gente escolhe qual é o filme Pérola Negra Tá em tudo, é escrito em espanhol O 2 O Fim do Mundo e Águas Misteriosas Vou colocar aqui o Vamos ver qual que eu vou pôr Vou colocar Águas Misteriosas mesmo Tem Londres Cada filme, por assim dizer Tem 4 missões Então o jogo não é muito longo Também Vou colocar aqui Londres mesmo Vou colocar o jogo livre Aqui eu posso escolher o personagem que eu quero Como já zerei Eu já tenho praticamente todos os personagens Vamos ver o que mais tem Repetir mesmo Melhor Peço novamente desculpas pela qualidade de imagem Não consigo achar uma posição muito boa Colocar aqui Colocar um zoom aqui Eu acho que é melhor Se não é interativa Aqui embaixo não está perdendo nada Se eu não conseguir jogar aí Direito Vocês não perdoam Que eu estou vendo aqui pela Pela minha câmera Não estou vendo nem pelo 3DS Estou vendo pela minha câmera Perdão Vamos lá Vamos ver aqui Para quem assistiu o filme É a mesma história Ele segue a história do filme Esse daí é o Barbossa Para quem assistiu o filme já conhece Posso controlar tanto pelo analógico Quanto pelo de pad Só que o analógico é 10 mil vezes melhor E embaixo é que eu escolhi o personagem Eu escolhi trocar de personagem Vamos ver se eu lembro Bom, o 3DS vale muito a pena Ele é muito legal Ele é bem divertido Tem um gráfico muito bom Agora se você for Comprar ele para jogar com o 3D desligado Então acho que não compensa Comprar o videogame Aqui eu escolhi Para dar tiro Seleciono os dois E eles atirem os dois No mesmo tempo O jogo ele é bem sacaneado Vocês podem ver Caiu o lustre aí O dado britânico E aí caramba O Tristesse na tela já não é muito grande Ainda vendo pela câmera Então Aí pronto Sempre bom destruir essas coisas Aqui Realmente tem vida Algumas outras coisas Tá difícil de ver Aqui Nossa Se vocês vissem o jeito Que eu estou jogando Que eu estou jogando aqui Ai Aí Aí Aqui eu tenho que trocar de personagem Agora Coloco o dedo aqui O que é que eu tenho esse machadinho aqui Porque é só ele pode Fazer essas coisas Jack Sparrow A única coisa útil Que ele faz É dar tiro Assim eu já volto Com o Jack Sparrow Que eu acho mais legal Um pouco dar tiro Som transition Meio 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 coopaiimaste Tem que empurrar agora Para abrir aquela porta Que eu tenho que sair daqui Vai filho Tá fraco hein Podem ver que o jogo tem aventuração e um pouquinho de estratégia também Não é aquela estratégia nossa Ficar horas perdendo mas Quem conhece o jogo da Lego É a mesma coisa em todos os jogos né Aproximadamente aí Perdão pela qualidade da imagem Depois com o portátil Não tem como você fazer de outro jeito né Tem que pegar a câmera aqui e tal Aí apareceu o negócio da bússola Porque eu tenho que achar onde está a chave Então eu venho aqui e coloco o dedo aqui na bússola E ele abre a bússola e fala para mim onde eu tenho que ir Que é bem aqui Que é bem aqui Eu tenho que trocar de personagem aqui de novo A do Monsek Tan Tem panhão aqui A podia que isso pega aqui Os personagens tem que faltar Pra fazer felicidade É melhorar Vamos lá Vamos... Aia Aia Aqui tem agora outra tela de lodging Se não me engano acho que eu passei de missão já Com a tela de lodging geralmente passou de missão O que é que eu vou fazer é que eu tenho que dar de choque Eu acho que é muito bom Eu acho que é um negócio aqui Eu acho que eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Vamos lá O que seria ali O que a plaquinha estava falando Lá embaixo da escada Mas como eu já fiz a missão Eu já sei o que tem que fazer O Xiaomi 3 dele é muito legal É sensacional Nossa, nem vê quem que é Praticamente Só tocar o violão ali Nem tocar Pra quem assistiu o filme Conhece já essa cena Cena clássica do filme Aqui agora são umas cenas De combo Vai aparecer uns botões na tela Para apertar Acertando o B aqui bem rápido Acertei a 3 sequência Não é nada muito difícil Se eu não quiser nem saber o nome dos botões Olha aqui os botões E por B ele aparece embaixo Porque ele fica embaixo mesmo Ele fica certinho Na sequência ele fica os Botões De cima, embaixo De esquerda, direito Ele é certinho Tem que achar a chave Agora não me lembro aonde Isso vai achar a chave A chave É para levantar o elevador Agora onde está essa chave Agora é para levantar o elevador Agora onde está essa chave Você viu o que é bom Destruir as coisas Opa, tudo serve Tudo baseado em brinquedos da Lego Pronto, o primeiro elevador Vamos lá Vamos lá para mais uma batalha A batalha é sempre mais ou menos É praticamente a mesma coisa Não, não, não E aí, ele errei aqui, hein? Ele tem dois, só. E aí, conseguindo cair, ó. Opa. Aqui, agora ficou ela. Posso virar ela. É uma mulher aqui, porque quem achou que era o clone do Jack Sparrow não é. Ela tá imitando o Jack Sparrow, porque assistiu o filme, sabe já da história. É muito legal. Quando aparecer esse ganchinho, eu simplesmente coloco o dedo no gancho. E é que ela faz. Eu não vou contar a história, porque esse é desagradável pra quem não assistiu o filme ainda. Mas é interessante ter assistido o filme antes, porque ele se baseia realmente no filme. Gondardo aí no Jack Sparrow, né? Comigo desmaiar. Passeio de fase. Aqui mostra o tanto que eu capturei, tanto de moeda. Pular logo, tanto de peças. Essas moedas aqui, 3, 4, 10, tal, tal. É quase tudo capturado. Praticamente a 98% da fase completa. Só tenho que achar o... Continuar a história ou sair. Sair. Bem galera, é isso. Eu só tinha que mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do Nintendo 3DS aqui. Uma coisa bem padrão. Nada demais também o vídeo. É isso. Fiquem com Deus. É o nosso próximo vídeo comentado aqui no blog. Consolesemgeral.blogspot.com Não esqueçam de me seguir também no Twitter. Arroba Consolesemgeral. Mas galera, falou. Fui. Tchau.